1, 2, 3 Aí eu queria que, se vai pra doer demais, eu queria cantar ela diferente hoje, né? Só uma palavra bem diferente Eu tinha pensado em fazer assim Toda vez que eu dou um passo, o sol para sair do lugar Mas aí, fica bem assim Toda vez que eu dou um passo, o... Não, é Toda vez que eu dou um passo, o Brasil sai do lugar Toda vez que eu dou um passo, o Brasil sai do lugar Toda vez que eu dou um passo, o Brasil sai do lugar Toda vez que eu dou um passo, o Brasil sai do lugar Toda vez que eu dou um passo, o Brasil sai do lugar Toda vez que eu dou um passo, o Brasil sai do lugar É assim, eu vivo no mundo com medo do mundo me atropelar Toda vez que eu dou um passo pra descanso Que o mundo por ser adorno tem coisas que me colar Toda vez que eu dou um passo pra descanso Que o mundo por ser adorno tem coisas que me colar Toda vez que eu dou um passo pra descanso Que o mundo por ser adorno tem coisas que me colar Toda vez que eu dou um passo pra descanso Que o mundo por ser adorno tem coisas que me colar Toda vez que eu dou um passo pra descanso Que o mundo por ser adorno tem coisas que me colar Toda vez que eu dou um passo pra descanso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.